Olá, tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Robson Francisco e eu sou do Pomar na Laje. E hoje eu vou apresentar essa belezura aqui para vocês. Todo pomar que se preze tem que ter uma jabuticaba. Essa jabuticaba é aquela que dá o ano todo, que é a bem mais conhecida, que é a jabuticaba sabará. Existem umas outras 4 a 5 variedades de jabuticaba. Essa daqui, o fruto dela é muito mais doce do que as outras, embora menor, mas em compensação ela é bem mais doce. Ela eu adquiri ontem, assim como a laranja kikang que eu mostrei no outro vídeo. Pessoal, eu estou podendo fazer esse vídeo agora, eu vou tentar fazer o vídeo pela manhã para que você possa também estar acompanhando. segundo o rapaz lá da Floricultura, ele disse que ela já produziu, então eu vou expor ela um pouco mais ao sol porque ela praticamente só dá o fruto quando ela está bastante exposta ao sol. Eu vou fazer um ralheamento aqui nela para que ela receba um pouco mais de sol. bom? E assim que ela começar a colocar as folhinhas eu farei um outro vídeo para você, certo? E a folha dela tem o mesmo cheiro, o mesmo cheiro do fruto. E ela exala, pelo menos aqui está exalando um cheiro muito agradável. E se eu fosse você, eu também farei o máximo para ter uma no seu cantinho, tá certo? Bom, o vídeo está ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!